Por exemplo, o que eu vou tentar fazer? Eu quero fazer com que o judiciário não seja o mais anti-ecológico dos poderes e vou reduzir ao máximo o suporte papel, inclusive proibindo cartões de Natal, de aniversário, de mensagem, tudo tem que ser através de comunicação eletrônica. Nós vamos reduzir drasticamente o uso de papel. Aqui o poder judiciário, no Brasil inteiro, é o poder mais anti-ecológico. Parece pouco, mas se nós economizarmos nas pequenas coisas, nós vamos ter recursos para satisfazer as grandes demandas. Também vou fazer com que a atividade como decorrência, a digitalização, a informatização, a virtualização do processo, tem que ser alguma coisa que vai merecer todo o reforço. A minha intenção seria gradualmente, sem ferir interesse nenhum, reduzir a atividade meio e investir na atividade fim, fazer com que haja prestação jurisdicional eficiente. Eu gostaria muito de que, independentemente das metas impostas pelo CLJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, se adiantasse, cumprisse a sua prestação jurisdicional sem necessidade de cobrança, sem necessidade de abertura de procedimento administrativo, sem necessidade de nos colocar num ranking desfavorável em termos de produtividade. Então, o estímulo à produtividade vai ser grande nessa gestão. Eu acho que, se eu conseguir fazer isso, mantendo aquilo que já está em andamento, já terá valido a pena.